Elbis Caralho, Carlinhos Você nunca me decepciona, né? Carlinhos da São Rafael Não tem rom Só hit, cachorro Aê! Aprende com nós, tá bom? Carlinhos Murila Azevedo Derrote em São Paulo, não tem jeito Aê! As novinha de hoje em dia Gosta muito de putaria Da baseado pra ela Que ela forte todo dia Piranha Senta na pica, na brisa Piranha Agora o beat Piranha Senta na pica, na brisa 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 Quando ela passa jogando pros cria da favela Quando ela passa jogando pros cria da favela Quando ela passa jogando pros cria da favela Já entendeu Vou ter que comer ela Já entendeu Vou ter que comer ela Tem a novinha da bucetinha Tem as novinha do bucetão Tem as novinha da bucetinha Tem as novinha do bucetão Em qualquer ocasião Ela toca a buceta no chão Em qualquer ocasião Ela bate a buceta no chão Caralho Carlinhos Você nunca me decepciona né? Carlinhos da São Rafael Não tem ron Só hit Moleca é putaria pura Ae Aprende com nós, tá bom? Carlinhos Coça 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 Ae